Muito perfeito Boa, devagar, isso aí Boa, vamos lá Devagar Boa, garoto Vamos lá, de novo, devagar Vamos lá, agora não pode faltar Tem que pular em todo Pula aqui, vai Pula de novo Não pula não, está faltando o ramo Isso Vamos lá, mais um Abre Abre Beleza, respira Bora Boa, balanço Boa, balanço Vamos lá Boa, vamos Não pare, não pare, não pare Boa, jogador Vamos lá, destino, cinco Isso Vamos lá Acompanha, vai Abalanço, abalanço Aí, ó Abalanço Aí, boa Muito bom, vamos lá Mais uma Vamos lá, mais uma Aê, respira Boa, vamos lá, cordeira Desculpa Desculpa, vamos lá, cordeira Vai, acelera, acelera Isso, vamos lá Isso, vamos lá Vamos lá, de novo Presta atenção Isso, ou você pega na hora Aí, ó Boa, jogador Boa, garoto Boa, garoto Vamos lá, cordeira Vamos lá Apenas esquerda Vai, vai, vai Aê, respira Vamos lá Boa, adiante Continua Vamos lá Vai, vai, vai Vai, vai Boa, vamos lá Vai, vai, vai Beleza Vai, vai, vai Olha pro Igor, rapaz Vai, vai, vai Olha o treinador Olha o treinador Vamos lá, garoto Vamos lá, vamos lá Vamos lá Mais um Vai, marinho Fazendo cinquenta gols Nas costas dele Vai jogar lá Tô jogando lá Pô, aí é normal É normal, é normal Vai, vai correndo Pula Boa Vai jogar pra pular, meu amigo Você ainda vai ver não Isso Vamos lá Vem, vem, vem Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem, vem Vem, vem Vem, vem Tá subindo muito mal Vai Isso Boa Vem, vem Mais uma Isso Vai, mais uma Vai, vai em cima Aí, ó Que beleza Vai Vai Boa, garoto Vai, parou Toca Toca Vai pro lado Isso De novo Toca De novo Vai embora Vai de lá Vai de lá Começa lá de novo Começa de novo Vem, vem Vem Vamos, jogador Vamos Boa, menino Vai Parou Tocou Isso Parou Tocou De novo Vai embaixo Vai de novo Vamos Vamos, Ronaldo Pichão do Ronaldo Vai Aí, ó Muito bom Vamos, bora Parou Dominou Tocou Dominou Tocou Beleza Mais uma Vamos, bora Tá com gás Vem, bora Vem, mais uma Vamos Vamos, bora Dominou Dominou Ó Domina Toca Domina Do lado de cá E toca Mais uma Vamos Vai Parou Terminou Boa Parou Respira Respira Descansa 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 Você vai de novo Com o cachote Dois pés Dois pés Dois pés Dois pés Vai da bica Dois pés Aí, ó Três Vamos, bora Dois Dois Aí, ó Quatro Um, bora Cinco Cinco Oito Dois Seis Vambora Tá indo bem Vamos lá Consenta Consenta Vai Sete Muito boa Vambora Aí, garoto Oito Falta duas Vambora 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 Vambora